O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, anunciou agora à tarde a nova secretária de educação do município. A vaga será ocupada pela coordenadora pedagógica Sueli Petrolínia Amâncio Costa. Ela é formada em Letras e Pedagogia, pós-graduada e tem 31 anos de magistério. Sueli entra na vaga que estava sendo ocupada há três meses pelo também secretário de Planejamento, Israel Sestari. Sueli é vice-presidente da Câmara de Formação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e era coordenadora de uma escola de educação infantil.